Olá! Bem-vindos ao canal, OVNIs e Fatos Impactantes. Hoje vamos falar sobre uma anomalia, gravado por uma câmera de segurança no Texas. Mas antes deixe o seu like, inscreva-se no canal, e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Vejam só! Um objeto de formato estranho apareceu sobrevoando uma casa no estado americano do Texas, enquanto um ufólogo acredita se tratar de nave alienígena. O objeto, com formato semelhante a um V, sobrevoou a casa rapidamente, levantando suspeitas de que a sua origem poderia ser tanto alienígena, como sobrenatural. O vídeo foi postado em um canal popular do YouTube. De acordo com um telespectador, o objeto era semelhante, a outro visto por ele. Enquanto isso, outros usuários aparentemente ficaram assustados com o objeto, cuja natureza não ficou clara. E para você, o que seria essa anomalia? Deixe o seu comentário e participe da nossa enquete. É isso pessoal! Se gostou do vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe o nosso link. Até o nosso próximo encontro!